O que o Michel vai falar para nós? Ah, dos furtos dos fios e coisas, eita! É uma barbaridade, né, meu querido? Você acabou dando aí a tua manchete, o spoiler. Antes, agora você vem com a notícia. Exatamente, Tony, mais uma vez, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Voz Litoral. Eu vou falar sobre duas situações distintas, Tony, de roubo de viação elétrica que aconteceram nas últimas horas aqui no litoral do Estado. A primeira aconteceu na cidade de Antonina, no bairro Cubatel, quando um vigilante da empresa ali que faz a segurança da torre de telefonia lá no município de Antonina acabou informando, repassando algumas informações para as equipes da Polícia Militar, de que um homem teria acessado a torre da empresa de telefonia e roubado ali a fiação daquele local. Então, com essas informações, inclusive com câmeras de segurança, as imagens, a Polícia Militar abordou Alexandro Ribeiro do Rosário, de 36 anos de idade. Bem próximo ali ao local, onde as equipes da Polícia Militar já abordaram este homem, encontraram também uma mochila que ele estava transportando. E dentro dessa mochila, estilete, uma faca de serra sem cabo, uma tesoura e também alguns cabos elétricos. Que ao ser questionado, então, sobre a procedência desse material, o rapaz acabou ali confessando que teria furtado há poucos minutos atrás da torre, então, dessa empresa de telefonia. Este rapaz, de 36 anos de idade, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde agora vai responder por este crime de furto. E olha só, Tony, aqui no bairro onde nós estamos, no Jardim Araçá, nós estamos aqui num acesso à estrada do Correia Velho. E olha só, Tony, a gente recebeu informação que durante a madrugada desta quarta-feira, um homem de 36 anos de idade entrou em contato com a Polícia Militar, também repassando informações de que teria acontecido ali o furto de fiação elétrica nessa rua, aqui na estrada do Correia Velho. Ele, inclusive, repassou algumas informações que um indivíduo branco, com calça jeans e blusa, além de bota preta, de bicicleta, teria subido em um poste, em frente à residência, então, dessa vítima, e cortou alguns fios, que causou a queda de energia elétrica em toda a rua. Este homem, então, acabou informando ainda que o indivíduo danificou o seu relógio de luz e que logo em seguida pegou os fios elétricos furtados e se evadiu do local. A Polícia Militar ainda fez um batulhamento aqui pela região, porém, não localizou nenhum suspeito. E, Tony, a gente transitou aqui por toda a extensão da estrada do Correia Velho no intuito de localizar o local exato onde essa situação foi registrada durante essa madrugada. E, pasmo em Viltoni, por toda a extensão aqui da estrada do Correia Velho tem bastante fio cortado, bastante poste ali apresentando que, de fato, foi violado aí nesses últimos dias. Então, é um problema que essa rua está vivendo, não só essa rua, mas também várias regiões aqui da cidade de Paranaguá. Infelizmente, a gente não consegue mostrar aqui pela estrada do Correia Velho, pois o sinal de internet aqui é bastante complicado, mas é uma rua que está sofrendo bastante com esse tipo de ação criminosa nos últimos dias. Tony? Imagina o prejuízo para essas pessoas, né? Isso é diário aqui na cidade de Paranaguá. Parece que não tem fim isso. E esses caras aí, sabe? Esses pilantras, eles não têm um certo conhecimento, eles têm um bom conhecimento no meio de todos esses fios aí que o Bruno mostrou. Olha o que tem de fio ali. Eles vão no fio certo, sabem cortar, sabem o que eles querem, sabem o que eles vão levar. E mais do que isso, quem é o pilantra vagabundo que compra isso? Ué, se tem gente roubando, é porque tem gente comprando. É igual as vazadas. Tem a parte da criminalidade que rouba e tem os criminosos que compram. Aí também é a mesma coisa. Como é que o cara não vai saber, não vai conhecer o que ele quer no meio de tudo isso aí? Se é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, fica grudado ali. Simplesmente fica grudado. Mas se tem esse vagabundo que rouba, tem o vagabundo que compra. Isso também tem que ser identificado. Tá bom, meu querido? Obrigado, Michel. Obrigado, Bruno. Essa imagem mostra bem aí. Como que o cara não vai ter conhecimento? Ah, eu vou subir ali e vou roubar cabo. Que cabo que você vai roubar? Não é verdade? Não é verdade? Claro que é verdade. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.